Eu vou para a praia. Você está com fome? Eu vou tirar uma soneca. Eu vou tirar uma soneca. Tenho um novo computador? Estou indo para a biblioteca. Estou indo para a biblioteca. O cachorro é fofo. O cachorro é fofo. Ela gosta de música. Tenho um exame amanhã. Tenho um exame amanhã. Você quer vir ao concerto? Você quer vir ao concerto? Eu gosto de cores brilhantes. Eu gosto de cores brilhantes. É importante descansar. É importante descansar. Eu estou indo para meus pais. Eu estou indo para meus pais. A cozinha cheira bem. A cozinha cheira bem. Perdi os meus óculos. Perdi os meus óculos. Você tem irmãos e irmãs? Você tem irmãos e irmãs? Eu amo as férias de verão. Eu amo as férias de verão. Já é tarde. Tenho que ir para casa. Já é tarde. Tenho que ir para casa. Preciso de uma mudança de cenário. Preciso de uma mudança de cenário. Você gosta de videogames? Você gosta de videogames? Eu gosto de doces. Eu gosto de doces. Está ventando hoje. Está ventando hoje. Estou lavando a louça. Estou lavando a louça. Você é muito legal. Você é muito legal. Eles jogam futebol. Eles jogam futebol. Eu amo cachorros. Eu amo cachorros. Ela adora gatos. Ela adora gatos. Você é engraçado. Você é engraçado. Ela tem uma voz bonita. Ela tem uma voz bonita. Eu gosto do sol. Eu gosto do sol. É muito tarde. É muito tarde. Ela tem óculos. Ela tem óculos. Eu amo café. Eu amo café. Eu amo café. Estamos com fome. Estamos com fome. Está muito quente. Está muito quente. Você é muito gentil. Você é muito gentil. Você é muito gentil. Eu quero comer agora. Eu quero comer agora. Ela ama a natureza. Ela ama a natureza. Adoramos viajar. Adoramos viajar. Eu gosto de ler livros. Eu gosto de ler livros. Está muito frio. Está muito frio. Você é realmente forte. Você é realmente forte. Ela tem um cachorro pequeno. Ela tem um cachorro pequeno. Eu gosto de nadar na água. Eu gosto de nadar na água. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Você é muito talentoso. Você é muito talentoso. Vamos dançar. Vamos dançar. Ela ama o teatro. Ela ama o teatro. Eu amo orquídeas. Eu amo orquídeas. Ele está muito ocupado. Ele está muito ocupado. Ela tem um lindo vestido. Ela tem um lindo vestido. Eu amo orquídeas. Obrigado.